Vem aí o 15º Leilão e 12º Shopping da Fazenda Sonho e Realidade. Reprodutores e matrizes da mais alta qualidade, das raças Limousan, Cimental, Brahman e Red Brahman, Devon, Erefor e Brafor. Além de uma grande oferta de ovinos das raças Ile de France e Texel. Transforme o seu sonho em realidade com o melhor da pecuária de corte. Dia 17 de agosto no Parque de Exposições Nova Vicenza, em Água Doce Santa Catarina. 15º Leilão e 12º Shopping da Fazenda Sonho e Realidade.